Bom dia gente desse meu e outro! Vejam, sol ali ao fundo e aqui em cima estão aqui umas pininhas, não sei se estão a ficar melhor Estou aqui para a faculdade para ter aula Vejam, hoje veio a minha mãe e a minha mãe veiomos de Lisboa depois da manhã iremos para Coimbra, passar lá dois dias e pronto, vai ser isso Ah, isto está fresquinho Isto está mais fresquinho do que o normal não sei se conseguem levar com gotas mas sim, portanto vai ser isso mas hoje é aquele dia que nós estamos a ajudar o almoço grande, portanto acho que o vlog vai ser interessante não sei, é sempre é sempre uma coisa imprevista é isso que eu gosto disto e está a começar a desprever para craças e tem que começar a se levar o passo senão vou apanhar uma molha Até logo! E o Guilherme, estás no vlog do Antonio? Tu nunca entraste no vlog Olá portugueses O que seria o ambiente? Pode-se dizer palavrão É mais barato! Quanto é que tenho de braço? Trito... Quanto é que tens de braço? Trito... Não! Tristeis aquela surpresa É... E é assim... O que? É assim... É uma amiga suriã... A suriã... É meu vizinho As vossas ilhas são rivais São rivais São rivais Nós unimos contra vocês Estão de frente Depois por nós irmos a Portugal E vocês? No meu país! A Madeira e no país... Olha! Andréia! 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 Nunca passiste... Isto é a novembra Ah! Ah! Tio Albert Tio Albert Tio Albert Tio Albert Tio Zit Agora era a Catarina tipo... Não dou entrevistas! Não dou entrevistas! Não dou entrevistas! Não dou entrevistas! Não dá entrevista a Catarina! Não dá entrevista a Catarina! Uma pergunta! Deixe-me uma pergunta! Ahm... A pergunta que eu vós fazer? Aquela está chateada! Tem que estar chateada a Catarina! Fala! Estou chateada! Não, mas expressa a tua raiva! A tua raiva com a próxima semana! Portanto, queres que eu te bata! Não, não, não! Não é para mim! Expressa para a câmara! Mas não batas na câmara! Diz-se para a câmara! Não batas na câmara! Não batas na câmara! Tive que cuidar da câmara para o nome! Não posso bater-lhe suas esposa! Diogo! David Guetta! Vá! 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 Ele estava com um capacete! Como é que viste? Não... Não dá para ver a capacete abrir! Vá! 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 Espera! O que é que eu estou a fazer? Esta menina que está aqui... Esta menina que está aqui... Esta menina que está aqui... A gente ainda te assiste! É ainda que está a muito ver! Vocês provavelmente têm que ouvir! Eu vou te dizer aqui! Mas esta é a menina operadora de câmera... Depois vou começar a pagar para ela filmar... Para ela filmar... Você é o teu manager? Ela é a minha manager! Manager do David! Porque eu posso ir para a semana para os Estados Unidos! E tu és o quê? Pede tudo! Pede tudo! E ela é a minha estante! A Angela é a minha estante! Pede tudo! Vamos abrir uma... Uma produtora! Não, uma produtora não! Nós estamos... Vamos abrir um cabeleireiro! Vamos abrir um cabeleireiro! Vamos abrir um cabeleireiro! Pronto! Já salvem! Vamos abrir um cabeleireiro! Vamos abrir um cabeleireiro! Vamos abrir um cabeleireiro! Já que eu sei! Está decidido! Ele é pede e curto! A Angela é assistente! Tu és o nosso modelo de cartaz! De cabelo! De cabelo! Nós estamos em cinema! Deve arranjar um emprego! Também! Eu sou o menos! Vocês os dois! Eu faço pede e curto! A Angela é assistente! Mas é que sou super achista! Eu faço pede! Também! Também! Bom! Então vamos falar da gama! Fazer matar o senhor do outro dia! Ligaste aos sapatos! Ligaste aos sapatos! Ligaste aos sapatos! Não! Acho que é fixe! O que é que tu achas, Daniela? Também acho-te! Acho que é isso! Acho que é isso! E agora eu queria celebrar uma ferida de Deus! Minha querida! As pessoas que iam lá em cima! Vocês iam ver no jogo! Ó para dentro! Sem pagar fixe! Não! Mas olha! Se calhar elas têm isso em conta! Até porque se tu pensais não tem pede estão próximos do estádio! Aquilo pede! Isto tem que fazer um desandaios! Fazem-se um desandaios! Não! É claro que quando é ontem! Eles estão aí e fazem! Faz a norma que é só! Vamos acrescentar mais atenção a estes prédios! Que é para se poder ver os jogos de graça! Mas não é isso! Intentável! Não é isso! 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 Votais de CDU! Votais de CDU! Ainda bem! Que não! Os corajosos! Angela! Assim é que é! Fácil de fazer! Não tens vergonha Inês! Não tens vergonha! Estava aqui muito fácil de fazer! Isto é saudável! Isto é bom! Eu não consigo partir mais pós-inhos! Queres provar? Desce o chumbo! Queres que eu parta? Ah queres que eu parta! Ah Inês! Mostra o que faz! Depois tens de desvergar os pós-inhos para pegar as farcas. Sim! É! É! O chá para o bebê! Eu tenho medo sempre de pegar as pós-inhos! Parta isso para aquele lado! Se aches assim! Pega as farcas! Muito obrigada. Vá. Olha, Inês, prova um. Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? Vá, prova Inês. Depois... Deixar comer aqui. Não, tens de meter mais. Tens de meter mais. Isso tudo, isso tudo. Não, tens de meter mais. O que é que puseste? O que é que puseste? Sim, é bocado alface. Isso é muito. Eu não sei as quantidades, mas sei que é bom picante. Sentes um ligeiro sabor. Gostoso. Provavelmente me sente bonito. Ou batata não deve ter sentido. Ah, mas isso sabe mal. Isso sabe um... Está a fazer efeito. Eu já provei isso. Já provaste? Sim, já tenho comido. Mas sei que é picante, como é que tu conseguiste? Mete lá o dedo e come. Só um bocadinho. Sim, está bom? Vai, devido. Vá. Não gosto desse. Não gosto desse. Desculpa, isto é divino. Uma boa descrição, mas não gosto desse. Calma. Tem pino. Ou não, então sai tudo de pino. Começou-te morrer. Não. Tem de dar orelha ser pior. Mas é bom. É. É. É para que tu faz a sua vida. O que é que eu falo? Uma. Eu não sei. Mas isso é coisas que uma pessoa não consegue. É ponto de te falando. Eu falo com os estudiantes. Quando falo com os estudiantes é que não sai o estaco do coração. É que há pessoas que falam na minha terra. Falam muito pior que eu. E depois a gente vai para cima. Vamos voltar para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. É uma obrigação. Os estudiantes não têm respeito nenhum. Isso é o que? Os estudiantes. Os estudiantes. Os estudiantes. Os estudiantes. É difícil. E depois virá-nos para mim. Oh, you, oh. António. Agora é que esta é a parte fica para fora. Ou seja, esta é a parte das bactérias. António agora vai comer. Vai comer picante com bactérias. Eu não tenho água. É bom, não é? Sabe o whisky? E depois eu vou pôr na parte da átua língua. Não dá vontade de tecido. Eu não tenho água. Eu não tenho água. Eu não tenho água. Uma coisa a gente deve estar lá no meu local. É convenção. A gente deve estar lá no meu local. É convenção. Ecc. A gente vai estragar essa convenção. Não. É convenção. Olha quem está aqui. É convenção. Já, mais outra vez. Dizem lá às pessoas. Dizem lá. Volta aí. Tchau. É mesmo chato. Ela tá sempre a vir aqui.